A reforma prevê uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para as mulheres, e pelo menos 25 anos de contribuição para a aposentadoria. As novas regras devem valer integralmente para homens com 50 anos ou menos e mulheres com 45 anos ou menos. Homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos vão passar por uma transição e vão ter que trabalhar 50% a mais do tempo que falta para pedir o benefício. A gente vê a necessidade de se alterar a previdência, de se ajustar a previdência para que as pessoas continuem recebendo suas aposentadorias, suas pensões. Algo que não pensa em um governo em particular, em uma administração em particular, mas no Estado como um todo, na nação. Algo perene, que dure por longos anos e que não necessitemos ficar fazendo várias reformas na sequência e pequenos ajustes. As mudanças se estendem a servidores públicos, inclusive dos estados e municípios, políticos e trabalhadores rurais. Mas esses grupos terão regras de transição diferenciadas para o novo regime. Quem já tem direitos adquiridos não será afetado. Nada muda para quem já recebe o benefício ou completou as condições de acesso até o momento em que as mudanças entrem em vigor. Também há mudança na fórmula de cálculo dos benefícios. O valor da aposentadoria será de 51% da média de salários de contribuição, somado a um ponto percentual dessa média para cada ano de contribuição. Por exemplo, um trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai receber 76% do salário de contribuição. Nenhum aposentado vai receber menos que um salário mínimo e não haverá aumento de alíquotas ou tributos. O pagamento de pensões por morte e o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, também terão novas regras. No caso das pensões por morte, quando o aposentado falecer, a família passará a receber 50% do valor do benefício, mais 10% por cada dependente. A pensão por morte não poderá ser acumulada com outra aposentadoria ou pensão. Caberá ao pensionista escolher a que lhe for mais vantajosa. Já o BPC terá o valor definido em lei e a idade mínima para solicitar o benefício passará de 65 para 70 anos, com uma transição gradual por um período de 10 anos. O governo estima que entre 2018 e 2027, a reforma leve a uma economia de R$ 678 bilhões aos cofres públicos, apenas com os benefícios do INSS e o BPC. Agora a gente está caminhando na direção de uma previdência sustentável, e não aquela em que o gasto sobe e depois traria consequências muito ruins para a economia. A gente está caminhando na direção de um ano,